Olá, sou Catarina Brito, estudante de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da Bahia e fui convidada por ela para falar e dar as minhas impressões sobre o curso. Antes de mais nada, passo a palavra para os professores Sérgio Franklin, Carol Magalhães e Kátia Rodrigues. Com eles, vocês saberão o que é, como e quanto tempo leva para ser um profissional bibliotecário. Segura a onda aí e vamos lá! Olá, você estudante que pretende ingressar na universidade, sou Sérgio Franklin, coordenador do curso de Biblioteconomia e Documentação. No estado da Bahia, esse curso teve início em 1942 e atualmente funciona no Instituto de Ciência da Informação da Ufiba. A duração mínima do curso é de 4 anos e máxima de 6 anos. O objetivo do curso é formar profissionais bibliotecários documentalistas para atuar em empresas públicas ou privadas e também como um profissional liberal, ou seja, um empreendedor. O bibliotecário tem o papel de promover o desenvolvimento de bibliotecas e centros de documentação e informação. Na atualidade, com o avanço da ciência e tecnologia da informação e comunicação, o perfil do bibliotecário ganha uma nova dimensão, sendo capaz de trabalhar com diversas mídias digitais, atuando também como um profissional da área de gestão da cultura, memória e patrimônio de uma organização, cidade ou país. Sejam bem-vindos! Olá, sou Carolina Santana, membro do Colegiado de Biblioteconomia e Documentação, docente no Instituto de Ciência da Informação. Quero aqui apresentar para vocês as temáticas abordadas nos seis eixos de formação, contempladas na matriz curricular do curso de Biblioteconomia e Documentação. Então, eles são voltados aos fundamentos da Biblioteconomia e Documentação, Organização e Representação da Informação, Tecnologias de Informação e Comunicação, Gestão, Recursos e Políticas de Informação, Pesquisa em Biblioteconomia e Estágios e Atividades Complementares. Tudo isso visa a formação de um profissional capaz de atuar com plataformas digitais, redes sociais e os diversos formatos de informação que se apresentam hoje na atual sociedade. Então, aguardamos vocês na Universidade Federal da Bahia. Um grande abraço! Olá, sou a professora Cátia Rodrigues, coordenadora do curso de bacharelado em Biblioteconomia na modalidade à distância. O curso implementado em outubro de 2020 é um projeto nacional que tem como parceria a Universidade Aberta do Brasil, vinculada à CAPES, e o Conselho Federal de Biblioteconomia. A matriz curricular do curso contempla componentes curriculares que possibilitarão ao futuro bibliotecário atuar em diferentes nichos de mercado, atento às tecnologias de informação e comunicação e ao papel social da biblioteconomia. O curso está organizado em 16 bimestres, totalizando 4 anos de duração e está sendo ofertado em 4 polos, Ilhéus, Juazeiro, Santa Amaro e Vitória da Conquista. O corpo docente do curso está formado por 90% de docentes que atuam nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação do Instituto de Ciência da Informação da UFBA. Um forte abraço a todos! Bacana, né? Ficou claro que o profissional bibliotecário atua em diversos âmbitos, não só na biblioteca. Tomou um rumo tecnologicamente muito mais dinâmico. Vocês já pararam para pensar quem são os profissionais que desenvolveram e atuam nos métodos de pesquisa que você utiliza nos seus dispositivos? E quem são as pessoas que organizam, analisam, selecionam, publicam e disseminam todos os resultados de pesquisas mais importantes do mundo? Pois é, o bibliotecário também está envolvido nisso tudo e muito mais. E esses foram os meus objetivos em impulsar a biblioteconomia. Isso deu pela minha vontade de estar em uma universidade pública, trabalhar com a mediação da leitura, contação de história e, quem sabe, atuar no terceiro setor. Se você é curioso, amante dos livros, do conhecimento e ficou muito interessado, vem para o nosso curso. Aguardamos vocês!